Músicas do Rosa de Saron que eu adoro tocar Baile das Máscaras Quem vai ser capaz de consertar Tudo que se viu quebrar No Baile das Máscaras Rara Calma, amo Abro o coração Coloco-me a seus pés Noite escura agora Amanhã E falo com rara calma Sem você Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Sem te ter Meu coração Me diz que não Apenas uma canção de amor Eu preciso tanto de você O seu amor É o que me faz crescer E conhece com a própria mão O novo adeus adoro também Vem me abraçar Depressa Neste doce reencontro Sente aqui bem ao meu lado E vocês Quais as músicas do Rosa de Saron Que vocês mais gostam de ouvir Ou de tocar Diz aqui pra mim nos comentários Não esquece de dar um like nesse vídeo Se você curtiu De se inscrever aqui no canal Compartilhar aí pros amigos E o link do meu curso online De canto e violão Tá aqui na descrição Tamo junto Tchau